Acontece que depois do open, eu... ele e eu nos esbarramos. E eu fiquei muito sem graça. Sei que vocês têm uma relação muito especial. Onde tá querendo chegar? Eu também tenho interesse na Luna. Não desista, porque essa é a única derrota. A polícia me mandou as fotos da tal Victoria Sureda. A mulher que fez a ligação anônima.